Salve lendários, como vocês estão? Tranquilos? Seguinte gameplayzinha hoje, vai ser de Tiff, beleza? Nunca joguei, então não sei por que eu dei esse beijinho aí, mas é isso. Nunca joguei, então nós vamos descobrir agora como é que vai ser, beleza? Bom, não sei mais o que falar não, acho que é isso, beleza? Deixa eu ver aqui. New Game Rogue, um modo mais fácil, né? Pra quem busca aproveitar um pouco do Stealth e a história. Aí os oponentes... Tem baixo custo. Modo ladrão, que os oponentes têm um pouco mais de vida. O modo balanceado e tudo. Bom, como eu joguei em inglês e eu não tô afim de ficar fazendo raiva, vou colocar nesse aqui. Só pra gente testar, família. Só um joguinho de história, pra gente ver se o joguinho é bom, né? Bonitinho e tudo. Beleza? É isso, amigo. Ó, tamo aqui carregando o joguinho. Certo? Vamos aqui, demos play. Agora é só aguardar um pouquinho. Já tá finalizando. Vamos ver. Posseira, calma aí. Pronto. Pronto. Tá, não dá pra mexer. É uma Kitsini ainda. Segredos, sequestros. Enquanto eu falo, não consigo ouvir o cara. O cara fala, mano. Pera aí, um segundo. Eles vão depender de mim. As mãozinha bem feita, né? Tipo, só pra cima ela sai. Se eu vou aproximando pra baixo, ela vai aproximando a minha cara. Mas é ladrão, família. Vamos roubar tudo, então, aqui que nós tem direito. Tira a prova do crime, né? Tá, a gente apagou tudo aqui, né? Vamos dar uma última averiguada. Falta aqui. Mochila de... É uma bolsa de dinheiro, né? Bom, acho que é isso. Aqui foi tudo. Bom, deixamos tudo aqui, hein? Tá. Tem como descer? Não. Tá, vamos embora. Segura aí. Tá, a gente tem que ficar pressionando, né? Pra poder abrir. Beleza. Tchau, tá, gente. E aí Tchau, tchau. Hum, tá, tô entendendo Ok Tá, entendi Pegamos o dinheirinho aqui, ó Nossa, colarizão maneiro Pressione oito Segure Y para observar Segure Solte Puxa Tá, W para subir, né Ok Tá, Kitsine Tá, Kitsine Tá, chegam Já mas de Luiz, né Tá 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 abrindo pra nós Pronto, a mirada é um segundo, voltamos E para espiar, né Segure A ou D Então não entendi direito como é que eu fazia isso Acho que era só sair andando, né Ah, eu não entendi Como é que eu cancelo? Eu tenho onde tirar a corda? Não, só andando, será? Nossa, a gente é andando Entendi Tá, ok Chegamos Garage Acho que meu nome é Garage Eu tenho a tela primeira Eu tenho a tela primeira R para interagir com objetos R para interagir com objetos Nossa, cara, podia ser E, né Que o E já interage Mas tá bom Uma graninha E aqui mais uma grana Nada E aqui Ok Fechar aqui para subir com a prova do crime, né família? Beleza? Tem como entrar nessa porta? Não Block pick Ok Todas as três, beleza Tranquilo Vamos abrir aqui Baixar Não sei se tem alguém em casa Não tem não Ok Tá, apagando as luzes Apagar todas, né? Sumir com a prova do crime, família Fechar aqui a porta Para ninguém ver nada Tem como olhar essa gaveta de baixo Nossa, eu não sabia não Hum, tem que molhar a gaveta de baixo Que interessante, né? Diferente Tem um baúzão aqui Não tem ninguém A dente tá suave Anel Ok Beleza Oi, ele peidou, mano Eu ouvi, tio Ele soltou um punzinho Vou apertar Vamos apertar o oi aqui Ok Beleza O que é que temos aqui? Nada Fechar aqui, né, família? Eu realmente não sabia Que tinha uma gaveta de baixo Vamos descobrir agora, hein? Deixar aqui E aí 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 Ah, velho, não sabia? E aí Ela dá tipo uma corridinha, tio Eu não sabia que, tipo, eu não podia correr Eu achei que podia E aí E aí Ah, tá, tá? 2, 10, 10, 10. Ah tá, no encontro a gente se movimenta muito devagar e faz menos barulho. Tá, como é que eu uso isso aqui? Ah tá, que se ele não me vê é... Mas devemos pra cá ele não me vê. Ok. Ok. E aí para soltar o corpo, não vou soltar o corpo ainda não. Ok. 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 Certo. Certo. Lockpick. Já é. Todos. Vamos embora, mas é bom, família. Nossa, ela corre muito, mano. Zero para equipar. Pegue uma garrafa. Zero para equipar. Tá. Segure, eu consigo olhar onde eu vou jogar, né? Tá, entendi. Ah, mano, tem um item aqui no chão, velho. Caramba, cara. Eu sou zelotinho, desculpa, mano. Parece chato, hein, mano. Deixando nenhum lute ao bagulho. Zero. Tchau. Tchau. Pronto. Cara, eram duas moedas, mano. Eu não acredito nisso, velho. Não acredito nisso, velho. Peraí, Epsilon. Tá. Vamos ver se a corda aqui agora. De boa. Ela tem arco também, né? A manhãzinha tem o gancho, tem arco. Ah, não, tem, não. Pode matar os guardas, por favor? Não. Não 한 cavalo. Não. 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 Passei a mão no bug dela. Cara, se ela jogar lá dentro e ela tiver sem o bagulho, ela vai se ferrar, mano. Nossa, o kit sim ficou diferente aqui, bem diferente. Gente. Tá falando que ele vai embora, o que é muito perigoso. É, eu não preciso de você, não sei o que é. Não vai que eu tô com seu bagulho. Eita. Morre toa lá dentro. Eita. Eita, os guarda do nóis. Gerard, estou caindo. Eita, também acertou ele. A queda. Dei um ativamento. Que ativamento diferente, velho. Tá. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Carregando, carregando, tá finalizando. Tchau. 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 Amém. Aquele guarda olhou, mas não foi não, né? Pelo visto. Amém. O que é que eles quiseram me levar, hein? O que é que eles quiseram? Não dá pra dar nada pra ele, não? Ele não deixa. Ok, vou pegar tudo aqui então. Novo documento. Ah, quer pra se esconder? Não, não quero me esconder. Hum, tá, entendi. Vida. H pra consumir. Ok. Tá, vou ter que ir lá onde foi destruído, né? Pra ver o que aconteceu, eu acho. Tchau. 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 Tá, subi aqui. Tá, sai fora agora. Beleza? Vamos pegar mais do que só o... Ah, tá, tem como. Tá, vamos subir aqui a escadinha agora. Estamos chegando já. Não dá, porém, quando sobe a escada. Não dá pra olhar ao redor. Ali embaixo. Lockpick padrão. Tá. Segundo. Beleza. E o terceiro. Ok. Prontinho. Fechar aqui a porta Pegar esse outro aqui atrás que eu vi Tranquilo Segurar Ele tá indo sozinho já Apertar Pronto Vamos chegando Ah não, achei que fosse ali Mas é uma lareira ali Achei que fosse na fumaça É tipo um toque de recolher Na verdade ele tá gritando aí E os cara que é policial Tá querendo pegar o negócio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá Chegamos aqui do outro lado Não sei se estamos certos Vamos então A gente vai descobrir Tá Vamos ir pra cá Pra esse lado aqui então E aí E aí E aí Lockpeak Lockpeak Será que é aqui? Tá Opa Opa Ok Pronto E aí E aí E aí E aí E aí Cara, como isso aqui é nocautear Eu acho que ele não morre fazendo isso Ficou a certeza que não, né? Porque senão não ia fazer sentido ele deixar a gente fazer isso o tempo todo Eu não tô matando ninguém, só nocauteando Uma carta Um documento e tal Nada Na porta de baixo Nada Na primeira, nada Na segunda Ok, um item E aí 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 Tá, nocauteando Isso aqui é tudo aqui, né? Nossa, ele parece que já sabe quando tem item que ele já vai com a mãozinha Os que não tem, ele não vai com a mãozinha Tá, vai aqui Tá, estamos terminando Ok, finalizando Ok, finalizamos Vim, então Nada E aí E aí E aí Tá, mano Vamos fazer aqui a senha rapidão Nossa, aqui é bem difícil, hein? Isso aqui tem que ser bem preciso, velho Senão ele não conta Aqui E o outro é Aqui Beleza, ótimo Todos foram feitos Só errei uma vez, né? Que foi porque Passei, não tinha entendido direito como é que funcionava Vim, então E Novo colecionável Ok Pegar o item da missão agora que ele pediu Tá, estamos acabando E aqui Máscara, né? Máscara, né? Que ele falou Máscara, né? E aí Máscara, né? Bom, vamos subir Máscara, né? Máscara, né? Dabá, né? E aí Máscara, né? Máscara, né? Máscara, né? Máscara, né? tá e D.C. Tá bom, estamos saindo Cara, tudo que ele velho pega, né, mano Eu nem sei qual é o objetivo desse jogo Vou ser sincero, até o momento eu não estou gostando não, hein Não vou mentir Não sei nem qual é o objetivo Ah, será que eu tenho que ir, tipo, evitando? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Tá, peraí Tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom? Tá Esse gancho aqui ajuda, hein Ajuda bem, hein, mano, esse gancho Mas tem a corda também que a gente nem usa, né, velho Usou uma vez no tutorial e já era É, família, até o momento Não tô achando esse jogo tudo isso não, mano Tá bem, tipo, só rouba, rouba E não tem... não tô vendo história até agora, tá ligado? Completei, completei o quê? Ué Tá, eu tenho que contar todos os colecionáveis E aí, família Então o primeiro mapa tá feito É isso, não sei se eu vou jogar mais Né, não curti tanto assim, não Cara, me trazer mais jogos Vocês vão ter que comentar bastante E falar que querem parte 2, mano Se não, tá ligado? Eu não curti muito não esse joguinho aqui Parece, sei lá Tá ligado? Só, tipo, andando e roubando tudo Eu não... Literalmente o nome do jogo, né? Tiff, né? Que é ladrão, então, tipo, né Mas, sei lá, não achei tão interessante não, tá ligado? Faz uma outra pegada e tal Eu não sei direito o que eu tô fazendo Não sei direito a história, né? É um jogo bem linear Então, tipo, é uma história direta Não é, tipo, mapa aberto Então, nesse caso dá pra terminar Mas aí você tem que falar Se vocês querem a parte 2 Eu trago um segundo episódio, beleza? Senão não tem muito o que fazer não Não curti muito, mas é isso Família, deixa o like Seja você no canal Tamo junto, véi E até amanhã com o próximo vídeo, beleza? É nóis